Hoje eu estou aqui num grande empreendimento no bairro Canto do Forte, o alto padrão que faltava na cidade. Dá uma olhada aqui nessa estrutura que está sendo erguida, tá? Esse empreendimento vai ter dois e três dormitórios de 91 a 161 metros quadrados privativos, além de cinco pavimentos com vagas privativas. Dá uma conferida? Dá uma conferida? Dá uma conferida? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto